Música Passa o asfalto 3 minutos 3 minutos 1 Compartir Passar Vamos parar, vamos parar Aé, solá Na pé e no braço, Vitória Vitorio, passa a guarda Na pé e no braço Você sabe o que fazer Na pé e no braço Vou passar a guarda, Vitória Ficando em pé, Vitória Vitória Precisa atenção Vitória, lapela e braço E fica em pé Tá ouvindo Vitória Vitória, vai passar a guarda Domina a lapela Juta as duas lapelas E domina o braço Vamos levantar agora Levanta, Vitória Vitorio Vão no joelho Vai balançar Não desce Vitória, levanta Vitória Vitorio, levanta Vitorio, levanta Vitorio, postura Não desce Não desce Vitorio, não desce Vitorio, não desce Abraça a cabeça 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 Ombro na cara Tem que abraçar a cabeça melhor Abraça a cabeça, Vitória Abraça a cabeça Abraça a cabeça Abraça a cabeça Vamos fazer de novo Mesma coisa, Vitória Vitorio, fica em pé De novo Abraça a cabeça De pé Vitória De pé De pé de novo E aí é seu, Sara Deixar ela subir para entrar pra trilha Abraça a cabeça Sobe, sobe Balança, Vitória É o trio Demina perto dele com as duas mãos Sobe Mira pra casa Sobe Bora, Sara Vitória Tem que sair daí Vitoria! Vamos, Sérgio! Tira! Bota o gancho! Vai atacar o pescoço! Mão direita lá no pescoço dela, Vitoria! Vamos atacar o pescoço dela, Vitoria! Alguém dos braços! Vinte segundos, Sérgio! Vai dormir? Tá perdendo mesmo! Tira os ganchos, Vitoria! Tira! Tira! Vamos pegar! Vamos pegar! Aê! 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 Tiago, olha aqui! São Leandro Calé! Pode falar! Pode falar! Veja a luz aqui pra cima. Boa!